Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Dando continuidade às comemorações do centenário, o Atlético homenageou nesta quarta-feira aqui no Mineirão os campeões da Copa Comembol de 1992 e 1997. No total, foram 50 homenageados. Os campeões receberam um diploma de reconhecimento e medalha comemorativa ao centenário. Eles tiveram a oportunidade de relembrar os bons momentos de glória. Eu me sinto muito feliz com essa homenagem. E lembrando que é muito importante quando o clube resgata o passado. Porque o futuro pertence a quem dá valor ao passado. Tomara que os jogadores atuais e os futuros se espelhem nesses jogadores antigos, com titulos importantes e que dêem o Atlético um futuro brilhante. Porque o Atlético merece. O Atlético tem um patrimônio inigualável, que é a sua torcida. O nome não precisa nem dizer. O hino, da mesma maneira. O exagueiro e atual auxiliar técnico da equipe profissional, André Figueiredo, integrava o time de 1992. É importante. A gente se sente satisfeito. Mas é que eu te disse. É o que eu gostaria de fazer mais pelo Atlético. O Atlético fez muito por mim. Eu vim do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, sozinho. Fiz base aqui, me profissionalizei aqui. Conheci minha família, minha esposa aqui. E tudo por conta do Atlético. Então, se tiver alguém devendo alguma coisa, sou eu que devo ao Atlético. E a gente que tinha que fazer homenagem pelo clube. Eu acho que todo reconhecimento em cima do trabalho que eu fiz aqui. Em cima de tudo que eu fiz dentro de campo. É claro que eu não fiz sozinho. O torcedor apoiou. Os jogadores me ajudaram. E por isso, hoje, reconhecimento para todos nós. Eu acho que eu nasci dentro do Atlético. Eu tive... Joguei 13 anos dentro desse clube. Dei um carinho muito grande. Mas a gente está bastante contente de ter servido essa homenagem. Pelo tudo aquilo que nós fizemos pelo Atlético. Eu fui cinco anos titulado do Atlético. Joguei muito. Ajudei muito o Atlético para prestar muitos títulos. E fico feliz hoje de receber essa homenagem. O carro!